A procura por procedimentos estéticos apresentou crescimento nas clínicas e centros especializados em todo o Brasil de acordo com o levantamento. Em Governador Valadares, essa realidade não é diferente e os empresários do segmento estão animados. A busca por procedimentos estéticos está em alta. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos revela que o Brasil é o quarto país que mais consome produtos para finalidade estética. Thais fez preenchimento de olheira há dois anos. Hoje fez lipoenzimática para o tratamento de gordura localizada. Ela destaca que essas intervenções trabalham a autoaceitação e fazem a pessoa se sentir melhor com o espelho. Eu olho no espelho e não me sinto bem. Então hoje em dia o que me incomoda é a gordura localizada. Então esse tratamento vai me ajudar bastante a me sentir melhor. Harmonização facial e lipoenzimática são os procedimentos estéticos mais procurados nesta clínica de Governador Valadares. A biomédica Carla Andrade explica que no último ano a demanda aumentou cerca de 50%. Até em muito alta agora a gente fala de harmonização facial, que são os preenchedores, fazer o bocão da gelina, o bigodinho chinês, mudar a mandíbula, os botox, que são as toxinas botulínquas para levantar o olhar, dar uma relaxada para não deixar aquele olhar muito pesado. São os que mais que saem. O corporal são as lipoenzimáticas, os aceleradores metabólicos, que são para o que? A gente vai perder peso, definição do corpinho, uma pochetinha que está grandinha, a gente vai definir, quebrar. A profissional conta que este crescimento está relacionado a dois fatores, um deles as mídias sociais. Agora temos também agora essas redes sociais. Antes a gente não falava de blogueiras, então filtro no Instagram. Então hoje está uma busca, talvez você nem quer mudar, mas tanto que você vê essa perfeição, você acaba querendo sempre fazer. Eu faço uma boca, aí passa nem um mês direito, já está um outro formato, uma boca mais volumosa, é o nariz, é uma mandíbula. Então esse padrão de beleza, é coloca seio, é tira seio, bumbum, então aumentando muito graças à questão da mídia. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, no primeiro trimestre de 2022, a busca por procedimentos estéticos aumentou 390%. Nesta clínica de emagrecimento, intervenções como aplicação de enzimas para gorduras localizadas e para acelerar o metabolismo tiveram um aumento de 20% no último ano. O público varia entre o feminino e masculino, é o que explica a gerente Amanda Ladeia. A gente tem uma busca muito grande nesse sentido para o emagrecimento, mas nós também associamos com alguns procedimentos estéticos. Então nós temos protocolo para gordura localizada, flacidez, celulite, então temos uma procura nesses dois sentidos. Amanda comenta a importância de procurar locais seguros para realizar os procedimentos. Muitas vezes a gente vincula muito cuidado na área estética com algo, há muita vaidade, capricho, mas na verdade hoje a gente observa que não, que é importante justamente para estimular a sua autoestima, seu autocuidado. Então é importante sim.